E ora boas pessoal aqui fala Ultimate e hoje trai-vos aqui mais um vídeo, pois é pessoal Este vídeo é patrocinado e é um bocadinho diferente dos vídeos que vocês estão habituados a ver aqui no canal Eu recebi aqui uma encomenda em minha casa que está aqui Espero não ter mostrado nada mas temos que tentar esconder e há aqui o package que estão a ver Isto é o que? Perguntam-se vocês. Isto é uma camisola, neste caso uma, duas, não sei quantas são Se são uma, se são duas, se são três De uma empresa que me contactou recentemente a ver se eu queria fazer um vídeo para eles A empresa chama-se Waver Dias, que é o Waver Dias, que é exatamente assim, deixa-me ver como é que se escreve Se é assim que se pronuncia, porque o problema... Waver Dias, acho que é assim que se diz, se não for assim Peço imensa desculpa. Eles contactaram-me para perguntar, eu não sou o parceiro deles, entre aspas Eles contactaram-me simplesmente para fazer este vídeo e eu vou deixar a minha sincera e humilde opinião acerca disto Para quem está a pensar, WTF, ultimente, que t-shirt é essa? Vem uma t-shirt aqui com um simples, anão com uma cena assim? Não, vocês já vão perceber, mas é uma t-shirt única, não existem duas iguais no mundo Elas são pintadas tipo à mão, como quem diz, o desenho que elas têm em si e pronto Vou começar aqui por abrir, não me vão mostrar, isto aqui também não tenho nada que saber, é só um bocado de cartão E há, se eles enviaram-me três t-shirts, em que a primeira é esta, que eu curti até, que ela é verde aqui em cima assim, tipo verde normal E aqui em baixo, pois isto fica difícil vocês conseguirem ver isto à webcam Fica boeda difícil, mano, fica boeda menos perceptível, mas já, ela é verde e ali em baixo é azul Na web isto fica com cores um bocado diferentes, mas sempre se eu se apagar a luz isto fica melhor Se eu apagar a luz vocês nem conseguem ver, portanto, já, mas confiem em mim, isto aqui é verde, aqui tem tipo um degradê de azul, tem vários tons de azul, tipo Já, é fixe, estão a ver Isto é pintado à mão, portanto estão a dizer, oi, porquê que isto não é tipo uma reta total? É mais ou menos, não é uma reta total, porque lá está, não existe duas t-shirts iguais a esta Vou passar agora aqui para a segunda, eu ainda não as vi, portanto, tenho uma noção que tipo Se eu disser, epá, não gosto muito ou deixo de gostar, é normal, porque pode acontecer Porque eu ainda não as vi anteriormente Temos esta aqui, que é um padrão que eles têm muito, que por acaso eu até curto Que é um padrão de espiral, elas são do tamanho, neste caso, XL, mas isto é porque... É porque eu sou gordo, mas é uma espiral, basicamente, pintada aqui, fica boé fixe Eu curto também, sou muito sincero, esta aqui curto Até curto mais esta do que a primeira que vos mostrei E eu deixei ao gosto também as cores e etc, lá está, vocês podem pedir a cor que querem O padrão se querem degrádia como tem a outra, ou se querem espiral Ou se querem assim mais random como tem esta Isto para alguns vocês pode parecer tipo esquisito, porque não é muito normal vocês verem pessoas com t-shirts destas vestidas Mas eu acho isto engraçado e acho isto fixe, digamos Não é para toda a gente há pessoal que aquele pessoal curte mesmo andar só com t-shirts tipo de uma marca específica Não vai ser pessoal para comprar isto, acredito eu Mas há gente que curte ser diferente, e eu às vezes curto também ser diferente Eu já sou um bocadinho, já é por causa da cabeça, sou um bocado retardado Mas curto-te andar com uma roupa diferente das outras pessoas E acho que é uma cena original e que tem a sua qualidade E também lá está, por isso é que o pessoal já os conhece E já há bastante gente, como é que eu vou ser de explicar, já há bastante gente Eu vejo no Facebook publicações às vezes com camisolas deste género Portanto pessoal, digam a vossa opinião, se quiserem passar no Facebook deles Que neste momento é para onde eles fazem o comércio das t-shirts porque estão a começar Está aí o link na descrição, passem lá, deem só uma olhadela Mesmo que não queiram comprar, vejam, se calhar tem alguma coisa lá que vos agrade Obviamente também me estão a ajudar e não estão a gastar dinheiro do vosso bolso Caso quiserem comprar, eu não tenho a certeza que o coisa é que aos preços Isso foi incompetência minha, eu podia ter dito, é verdade, podia ter dito Mas mais ou menos o tempo que demora, deve ser para aí uma semana Confeccionarem a t-shirt que vocês pedirem Portanto, é basicamente isso pessoal, este vídeo foi isto Eu espero que este treinamento de vocês tenham gostado Se gostaram já sabem, não esqueçam de deixar o vosso fantástico gosto Compreendam que isto também me ajuda, como é óbvio E deem lá uma passadela e vejam se encontram a vossa t-shirt É basicamente isso, daqui foi o alimento, até para cima e espero que tenham gostado E o link na descrição Feio!